Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje eu trouxe pra você 4 fundos imobiliários que estão baratos e quanto você teria que investir pra ter 500 reais por mês no seu bolso. Quanto será que você teria que ter investido pra ganhar 500 reais? Isso mesmo, 500 reais por mês no seu bolso investindo nesses fundos que eu trouxe aqui. E todo mundo quer saber, né? Porque ganhar 500 reais por mês ali no bolso é bom, não é não? Pô, já ajuda e muito! Com o almocinho com a namorada. Então vamos falar um pouquinho mais antes, meu amor. Antes de pedir o seu like, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentar o primeiro fundo imobiliário pra ver se faz sentido pra você. Primeiro fundo imobiliário é ele, o BRCO11, que é um fundo do tipo tijolo e investe aí em galpões logísticos. Vamos falar um pouquinho desse fundo? Vamos avaliar aqui no Investidor 10? Quem sabe você já conhece ou não, mas nós vamos mostrar aqui. Olhando aqui no Investidor 10, a gente vê que uma cota do fundo hoje tá em 92 reais e 2 centavos. Pagou dividindo de muito bom aí nos últimos 12 meses, de 8,72%. PVP tá abaixo de 1, descontado, em 0,76, abaixo de 1, mostrando que o fundo está descontado perante o valor patrimonial. Liquidez diária em 2,90 milhões. Eu gosto, volta pra cá, de liquidez diária acima de 1 milhão. O que é liquidez diária? É se aquele fundo é negociável, certo? Se eu comprar uma cota de um fundo, que tem gente que quer não comprar e gente que quer não vender. Senão você morre com aquela cota no bolso. Muito boa a liquidez diária acima de 1 milhão. E teve valorização, também nos últimos 12 meses, de 4,33%. Olhando aqui, algo importante, um gráfico de 5 anos, bota aí na tela, Rê. Olha lá a cotação. Em 2019, a gente vê que os investidores vêm para os fundos, na bolsa. Em 2020, bum, derrapa com a pandemia. Muitos galpões ficam sem aluguel. Enfim, volta aqui ao normal, já tá voltando ao normal. E os galpões voltam pra cá, isso ao longo dos 5 anos. Os galpões, meu amor, que vão continuar sendo utilizados. Principalmente se forem bons, bons inquilinos, bem localizados. Se forem fundos aí que tem galpões diversificados, ou seja, não tenha só um galpão. E, como a gente viu aí, eu vejo por 5 anos. Por quê? Eu gosto de ter história do fundo. Aquele fundo tem história. Aquele fundo representa bem o passado. Futuro não dá pra garantir o dividendo. Mas a gente vai ver o quê? Como o fundo representou lá atrás. Então, volta pra cá. Olha que legal. Volta nesse print, Rê. No Investidor 10, a gente vê aqui. Se você tivesse mil reais há 5 anos, hoje você teria mil e vinte e um reais e oitenta centavos. E, vamos falar um pouquinho, volta pra mim. Gestão desse fundo é ativa. Tá legal? O que é isso? O fundo tem um gestor ali por trás que cuida do fundo. Ele pode ativamente mudar os galpões que ele vai investir para ter maior rentabilidade. Gestão ativa, gosto positiva. Vacância. O quanto tá vago do imóvel. Quanto mais, pior. Tá vago em 12%. Carol é uma alta vacância. Pra mim, é um bom fundo. Tá, pessoal? Nesse momento, os galpões estão voltando. A gente vai ver o e-commerce continuando, né? Crescendo com as empresas dependendo de galpões. 12% que também pagou aí no último rendimento de 0,62. Agora, vamos continuar aqui avaliando. Olha lá no Investidor 10. Vamos abrir aqui o dividend yield. Olha lá. Nos últimos 5 anos, ele sempre pagou dividendos aqui, ó. Acima de 0,4. Bateu pico em 2022, né? Bateu quase 0,8. E agora ele volta aqui. Ele tá pagando. Volta pra mim. Ele paga dividendos recorrentes. Ele sempre pagou os investidores que tem cotas aí. E a lista de imóveis, que é muito importante. O que a gente vê? Olha lá. Diversificado. Tem 7 imóveis em São Paulo. Um na Bahia. Um no Rio Grande do Sul. Paraná também tem um. Minas 1 e Rio de Janeiro 1. Ou seja, volta pra cá. São bons ativos. Tem mais. É multimóvel. E em capitais de bem localizados. Esse é o nosso primeiro fundo. Tem mais 3. Depois eu vou fazer a conta pra você ter uma tabelinha. Quanto você teria que ter investido nesses fundos pra ter 500 reais por mês. Mas antes de falar o segundo fundo, eu vou pedir o que? O seu like, meu amor. Você gosta desse tipo de conteúdo? Faz sentido pra você? Nossos vídeos? Dá o seu like. Você me ajuda muito a compartilhar esse conteúdo na internet. Esse conteúdo que a gente traz aqui de valor pra vocês. Já vem aqui também, meu amor. Caiu aqui de balão? Se inscreve no canal. Veja os outros vídeos. As notificações ative pra que você veja os vídeos que vão vir aí pro futuro. A gente vai continuar trazendo esse conteúdo pra você sempre. O segundo fundo que eu vim trazer pra vocês é o VILG11. Também é um fundo que é de tijolo e investe em galpões logísticos. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha lá. Uma cota. A gente vê aqui no investidor 10, acompanhando tudo. 84,26. Pagou bom dividendo. Olha lá. Dividendo de 9,84% nos últimos 12 meses. PVP abaixo de 1. Atenção. Fundo barato perante o valor patrimonial. E 0,75. Boa liquidez. Como eu falei, diário acima de 1. Em 2,7 milhões. Caiu nos últimos 12 meses. Desvalorizou. 7,50%. Volta pra cá. Carol, vou vender o fundo. O fundo tá caindo. Meu Deus. Respira. Nessa hora que faz o movimento de queda e fica mais barato que os bons investidores estão de olho. Não vai fazer o inverso comprar lá na Alva. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá o gráfico. E aí a gente vê aqui a cotação. O VILG que já bateu ali, né? Nesses últimos 5 anos já teve um topo histórico. Se a gente vê aqui no final do gráfico hoje, a cota tá bem descontada em relação ao valor que já foi. Ou seja, com desconto. Tá certo? E trocando a tela a gente vê o dividendo. Dividendo de USE, olha lá, sempre pagou. Tem recorrente. Sempre pagou dividendos. Continua pagando. E voltou a pagar mais aqui em 2022. Nos últimos 5 anos. E lista de imóveis. Eu quero saber. São bons? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Bem diversificado. Multimóvel. Minas tem 4. São Paulo, 4. Espírito Santo, 2. Rio Grande do Sul também tem 2. Pernambuco, 1. Pará, 1. Acre, 1. Rio de Janeiro, 1. Volta pra cá. Bem diversificado. Capitais e bons inquilinos. Agora, vacância. Zero. O fundo não está vago. Está todo ocupado. Isso é uma notícia excelente. Tipo de gestão ativa. Também permite ali o gestor de fazer mudanças nos fundos. Caso ele queira buscar maior rentabilidade. E pagou o último rendimento de 0,53. Está certo, meu amor? Agora, eu vou te falar o terceiro fundo. E eu acredito que esse fundo, muita gente me pergunta e tem na carteira. Antes de mais nada, eu vou te falar da nossa comunidade. Comunidade, eu vivo de dividendos. Não é só minha, nem só do Andrade Dias, meu irmão, mas sua. E das outras pessoas que já estão lá também ganhando seus dividendos, buscando liberdade financeira, buscando mais tempo, mais dinheiro, grana no bolso, dividendo no mês para você viver em paz no seu futuro. Está certo, meu amor? Vai ter mentoria gratuita comigo, para você tirar suas dúvidas, saber investir, para na prática, você começar na prática a investir e ver retorno. Aulas gratuitas tem um monte lá, meu amor, para você estudar, teoria, praticar, trazer suas dúvidas. Você vai ganhar uma polinha de organização financeira ótima, gratuita. Você ajeitar as contas, saber o quanto ganha e o quanto gasta. Uma de rebalanceamento de carteira. Você vai ter, sim, uma carteira recomendada, exclusiva, para os assinantes da comunidade, de fundos imobiliários e ações, o que comprar, o que vender, por analistas. E um ano de acesso ao aplicativo Aqueloo, de graça, na faixa, para você saber no TIDARF, saber bem sobre imposto de renda, declarar, pagar. De olho no lance que o leão vem, então tem que tomar cuidado. Está aqui na descrição o link da nossa comunidade. Eu vivo de dividendos, eu estou te esperando, quero que você invista junto comigo, quero pegar na sua mão. Está certo? Vamos ao nosso próximo fundo, que é ele, é o CPT-S11, que é um fundo do tipo papel. Esse fundo, ele investe em dívidas imobiliárias, CRIs, enfim, títulos da renda fixa, são dívidas que estão atreladas ao setor imobiliário, está certo? E olha só o que a gente vê aqui no investidor 10. Uma cota do CPT-S11 está R$ 75,91. Pagou ótimo dividend yield nos últimos 12 meses, 14,47%. PVP barato, demonstrando que está barato em perante o valor patrimonial, em 0,86 abaixo de 1. Uma belíssima liquidez diária, acima de 1 milhão, em 6,67 milhões. E se a gente pôr aqui o gráfico da cotação nos últimos 5 anos, olha lá, teve uma queda em 2020, caiu menos do que muitos outros e vai voltando ao normal, mas veja que na ponta do gráfico, ainda considerada barata a cota, batendo aqui o topo que esse fundo já bateu nos últimos 5 anos. E aí, continuando, a gente vê o dividend yield, olha lá, do CPT-S11, sempre pagou bons dividendos, derrapou, cai aqui em 2022, mas já volta a pagar normalmente, tá certo, pessoal, nos últimos 5 anos. Volta para mim lembrando, sempre é bom diversificar a sua carteira, a gente pode até fazer um vídeo exclusivo disso, como diversificar uma boa carteira de fundos imobiliários. Agora, a gente trouxe aqui galpões, que são imóveis físicos, papel, lembre-se, não coloque tudo, todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio em um fundo só. E tem muita gente que infelizmente faz isso, tá legal, meu amor, diversifique. E outro ponto é, não olhe só os dividendos de um ano atrás, veja o histórico, faz sentido, paga bons dividendos. Então, veja esses dois pontos com bastante cautela, tá certo? Lembrando, tem o RI ali, né, você coloca no famoso Google, nosso amigo, o nome do fundo, que vai te trazer tudo da melhor forma. Ah, fundo HGLG11, fundo XPML11, vem tudo explicadinho, leia com atenção ali esses relatórios. E agora a gente vai para o nosso último fundo, que é o SARI11, é um fundo também de tijolo, que investe em galpões. Vamos dar uma olhadinha, olha lá, SARI11, que é do Santander, é um fundo conhecido, a cotação hoje R$58,30, pagou um bom dividendo também, R$13,24%. Olha o PVP, aquele investidor 10, hello, abaixíssimo de 1 aqui, ó, 0,62, com desconto. Liquidez diária também acima de 1 milhão, no 1,39 milhões, positivo. Caiu na valorização, 5,17%. É aqui que tem muito investidor grande que vai olhar com bons olhos para esse fundo. Seguindo a cotação, vamos continuar aí, Rê, o que a gente vê? 2020 derrapou, foi para baixo, com a pandemia, sofreu, né? E agora volta ao normal, mas veja em 2023 aqui, o valor da cota ainda distante do que já bateu aqui em 2021, tá gente? Ainda está barata a cota perante o valor patrimonial. E o dividendo, que é algo importante, a gente vê aqui, paga constante, pagou mais baixo, já bateu um pico alto em 2021, mas já volta pagando aqui, né? Já volta remunerando seus cotistas nos últimos 5 anos, volta para cá. Ou seja, já teve um pico de pagamento de dividendo? Já, mas ele deixou de pagar? Não, paga aqui dividendos, sim, nos últimos 5 anos. Vacância do fundo em 15,10%, não é desesperador para mim, são bons ativos, tá? Está vago aí 15,10%. Daqui a pouco começam a voltar os inquilinos, na minha visão. Gestão também ativa, como eu falei nos outros dois fundos, positiva, na minha visão. E pagou o último rendimento, sim, de 0,63%. Olha lá, vendo aqui, ele tem 3 ativos, está aí na tela. 3 ativos em São Paulo, Galpão Logístico Barueri, que é um ótimo galpão, Condomínio WT, Morumbi, e o Work Bela Sintra, que também, né? São 3, volta para mim, 3 ativos bons, ativos que são grandes, galpões bons. Tá certo? 3 na capital, São Paulo. Agora vem a parte que muito interessa para muitos de vocês. Eu fiz aqui uma tabela. Quanto você teria que ter investido, no total, nesses 4 fundos imobiliários? Então, a gente vai fazer esse total, tá certo? Dividindo os 4 fundos. Olha só o que a gente fez. Coloca para mim essa tabela, por favor, na tela. Olha lá. BRCA11, você teria que ter 189 cotas, que te daria uma renda mensal de R$125,22. O investimento inicial seria R$17.391,78. VILG11, você teria que ter aí 181 cotas, tá certo? Que te renderia uma renda mensal de R$125,00, mas você teria que ter investido R$15.251,06. CPPS11, você teria que ter número de cotas R$138,00, te daria uma renda de R$125,70, mais você faria um investimento inicial de R$10.475,58. E aí vem o SARI11, que é o último. Você teria que ter 195 cotas, que daria uma renda mensal de R$125,05, porém investindo inicialmente R$11.368,50. Ou seja, você teria que ter investimento inicial, somando aí os quatro fundos, de R$54.486,92, o que te daria por mês uma renda mensal de R$501,02. R$500,00, volta pra cá, tá aí a tabela que a gente fez, quanto você teria pra ter investido pra ganhar R$500,00 aí, mensais, que já ajuda muito, né, Enan, no bolso. R$500,00, vai pagar muita conta. Nesses quatro fundos imobiliários, tá certo? E eu quero saber de você, você investe em algum desses fundos imobiliários que a gente citou? Facilitou? Facilitou pra você essa conta? Nós queremos saber, comenta aqui, qual desses fundos imobiliários você investe? Ou o que você tá estudando? Tá certo, meus amores? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.